Cara, significa, vamos lá, primeiro, o, quem se, existe, Alá, Alá não, como é que é Javé? Javé se beneficia, dentre os outros, do culto que existe a ele, aqui entre os humanos? Se beneficia, por isso ele se esforçou tanto em convencer os humanos pra que o louvassem. Mas que benefício? É um energético, é o que? Você só compreende isso se você lê o Taitiriya Upanishad. Nossa, eu preciso, inclusive, me fala como escreve, que depois eu procuro saber. T-I-R-I-Y-A. Tá. Na cultura védica, alguém chamado Krishna Dua Payana, conhecido como Vyasa, Vyasa é um epíteto, é um codificador, ele foi quem, junto com 17 rixis que ele treinou, produziu os quatro Vedas, os principais Puranas e o Mahabharata. Os Upanishads foram produzidos depois pra comentar os Vedas. Então, um desses Upanishads chama-se Taitiriya Upanishad. Entendi. Que explica o que esses seres sentem, os seres desse universo vizinho, Javé e Companhia Limitada, quando se alimentam e quando são louvados, reverenciados pela turma biológica, ou seja, desse universo vizinho. Aí é que está o problema. Nós fomos obrigados a tomar o absurdo como normal, quando o absurdo é só comum, mas a gente não deveria ter achado normal. Algo que é comum, matar todo mundo, todo dia, é comum, mas a gente não deveria aceitar isso como normal. Um carioca entende o que você está falando. Isso. Do jeito que está, um terráqueo entende. Verdade, um terráqueo entende. Mas qual é o drama, cara? Nós somos necrófagos. Nós quem? Nós. Nós comemos cadáveres. Só que a gente faz o molho, um padrão gourmet, mas nós somos comedores de cadáver. Que criação é essa em que, para que uma espécie se mantenha viva, tenha que comer ou destruir outras? Que criação é essa em que a lei do mais forte é quem impera, o mais fraco que se exploda? Então, assim, a gente faz vista grossa para isso tudo e diz um Deus perfeito criou essa vida perfeita. Vida perfeita? É. Você sabe quem definiu isso? Foi Santo Agostinho de Ipona, no século IV, que era um dos pais da teologia do catolicismo. E o pessoal vivia enchendo o saco dele, dizendo, Agostinho, me diga uma coisa, Deus é perfeito? É. A vida é perfeita? É. Agostinho, a vida não é perfeita. Jacaré come pato. Quem criou isso desse jeito? Não, não. Ó, aí Agostinho deu um murro na mesa, um belo dia, e escreveu uma lei teológica, dizendo, quem não acreditar que Deus é perfeito e que a vida é perfeita, vai para o inferno. Simples assim. E aí está resolvido. Aí sabe como resolveram? Porque restava a pergunta, e de quem é a responsabilidade? Dos humanos. A igreja católica, na sua teologia, diz que os humanos são a doença da vida. Ou seja, fecha os olhos para o fato de que nós humanos não criamos dinossauros, jacaré, nós não criamos os predadores nem as presas. Alguém criou predadores e alguém criou presa para ser comido por predador. Quem é que criou isso? Deus. É isso que todo mundo diz. Nós, os humanos, somos só mais um. Mas eu entendo o que você está falando, que assim, alguém morre, no fim das contas. É claro, vai ser presa. Então quem é que define isso aí? Schopenhauer, outro filósofo, dizendo, ei, perceba, a agonia da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Só que a gente se acostuma a achar normal. Mas na hora em que você deixa de fazer vista grossa e olha, e aprende a fazer as perguntas adultas, as respostas infantilizadas no campo da fé. Todas elas. E é isso que, para boa parte da humanidade, esse infantilismo resolve. Só que tem segmentos humanos que não conseguem mais se dar por satisfeito. E qual é o meu drama? As gerações humanas futuras não vão se satisfazer com esse tipo de coisa. E, por isso, essa revelação cósmica que ela é feita, não é para quem está vivo hoje. Os livros que eu escrevo, as palestras que eu escrevo, são mais de mil palestras, caras, diferentes. Eu estava nos Estados Unidos em 2019, eu soube lá que provavelmente eu era a pessoa que tinha mais horas na internet mundial com assuntos diferentes. Ninguém tem mais. Mas, se presta ou não presta, você está sacerdotado. É outra palavra. Se é loucura ou não, aí eu estou. Mas está lá. Mas o que é isso, cara? É exatamente uma revisão, ressignificação, uma tentativa de ressignificar tudo o que foi feito até agora. Mas só no campo do questionamento e não cabe a revelação cósmica afirmar nada nem fazer com que ninguém acredite em coisa alguma. Nós temos que aprender a colecionar incertezas. Mas você acredita? Você acredita? Você acredita? Cara, eu não sou um homem de crença. Nunca consegui ser. Mas é que você está ouvindo os caras. Sim, só o fato de ouvir alguém falando a ponto de ser um troço... Assim, se fosse um troço inventado da tua cabeça, você tem um universo aqui cinematográfico do Tolkien e Senhor dos Anéis. Não é o que você está propondo. Você está falando, cara, coisas vêm de mim, que eu relato nas minhas experiências, mas muitas coisas vêm. Eu sirvo de canal. Porra, você servir de canal... Ideias tão complexas como essa que você está falando aqui, que você sabe de cor. E você, assim, ainda não crê nisso. Puta, cara, você é forte, eu acho. É porque, de novo, o espírito que me anima, ele já tem essa prática há muito tempo. Eu, enquanto Rogério, sou só uma expressão dele. Então, é mais fácil para que o meu eu repouse sobre si mesmo, observando tudo sem usufruir do que eu observo. Porque, na hora em que você usufrui do que você observa, você gera apego. Você põe dose emocional. E Buda, o grande Siddhartha Gautama, ensinou há 2.600 anos que o apego é a causa do sofrimento humano. Porra, total. É quando você se apega a um conceito que você tem como sendo verdade, se apega a quem você ama, a dinheiro, a situação, a crença, a conforto. Aí, quando você perde isso, sofre loucamente. E o pior, quando você pensa que é dono disso, ou quando você se acha alguma coisa, você tem que prestar contas daquilo que você pensa que é. Olha como é complicado. Quanto mais um ser humano se define, menos ele procura. Quanto menos um ser humano se define, mais ele procura. A verdadeira sabedoria consiste em quê? Sócrates dizia. Em você saber que você não sabe porra nenhuma. Porque se você achar que sabe, aí você já fecha. Total. Porque você já sabe. Você já sabe. Você não precisa mais... Aprender. Você não precisa mais, sei lá, de um mestre. Você não precisa de outras coisas. Eis o problema das religiões. Verdade. As religiões fizeram com que, dos oito bilhões de seres humanos na Terra, mais de sete, tenha absoluta certeza que Deus vai resolver tudo no final. E se Deus não resolver? E todo mundo se permite ser corrupto, FDP, assassino, bandido. Hoje em dia, cara, em vários lugares do mundo, quando você vai fazer um crime, você reza a Deus para Deus lhe proteger. Verdade. Eu sou lutador de boxe, eu subo no... Será crível que eu acredite que Deus está me ajudando ali? Se Deus se metesse nos esportes, ia dar empate em tudo. Pois é, isso tudo é um uso infantilóide. Aí entra de novo o infantilismo. Aí você imagina o grau de simpatia que eu devo passar para todo o público. De todas as religiões, inclusive. De comentários. Esse velho é maluco. Mas assim, eu acolho tudo isso numa boca. Eu sei que eu não sou simpático e nem estou aqui reafirmando o viés de confirmação de ninguém. Muito menos o meu, porque eu não tenho crença. Eu estou apenas me permitindo refletir de forma adulta e livre sobre temas que foram aprisionados e proibidos de serem refletidos de forma adulta. Ó, nesse sentido, eu fico pensando. Ó, eu penso bastante. Como ninguém fala comigo. Se fala, eu não sei identificar. Geralmente sou eu mesmo falando comigo mesmo. Mas, cara, eu acho que uma certeza de que a morte não é o fim parece ser algo extremamente acalentador ou, sei lá, parece um pensamento gostoso. Que morri tem mais. Porque, no fim, a sensação que eu tenho de um cara que não sabe o que acontece depois é que, puta, parece um puta desperdício. Porque tem um monte de experiência pra ter, coisa pra ver, que não vai dar tempo. Mas você, aparentemente, sabe que existe algo depois disso aqui. Além do mais, esse meu corpo já morreu duas vezes. Você falou. Dois infartos, não é? Na verdade, vários. Porque a contrariedade de existir, frente aos painéis que eu sou obrigada a conviver, é tão alto grau que eu me permito me sentir contrariado, mesmo sabendo que o corpo vai somatizar isso. Mas, ainda assim, eu terminei tendo essas experiências e o corpo morreu. E, assim, além do que, eu ainda tive o privilégio de perceber... Que você estava morrendo. Além do que estava morrendo, que existe toda a eternidade nos esperando. Porque o eu da gente continua existindo ininterruptamente. O defunto está ali. Eu ouvi você falando também. Então, assim, cara... Mas, assim, desculpa. Isso é bom pra quem tem boa bagagem. Quando você deve, você está ferrado. A eternidade é muito ruim pra quem está... A gente reencarna sem parar? Porque, ó, já tive... Eu já fui em um... E aí, eu estou falando com você que foi uma experiência com uma religião. Mas eu estive num templo que o cara me falou que a gente reencarna um número de vezes necessário pra gente fazer o que tem que fazer. Mas esse o que tem que fazer aí é um bagulho meio que quem tem que saber... Eu que vou saber em algum momento. Sei lá. De novo. Essa matéria, ela é inconclusa. A gente não deveria pretender ter certezas de dizer frases desse tipo. Ó, é assim, assim, assim. Ninguém sabe. Pelo que eu imagino, deduzido a sua foca, a eternidade tem desses problemas. Que problemas? Ela é eterna, cara. Parece um problema no fim das contas. É um problemaço. Por quê? Porque você está sempre existindo. É a vida eterna que Jesus falava. Só que nós, entre aspas, com o nosso modo humano de ser, a gente quer se eternizar sendo esse eu que a gente pensa que é agora. Mas esse eu que é agora, com a evolução dos fatos daqui a cinco milhões de anos, não vai servir pra coisa alguma. Eu fico imaginando assim, gente. Porque outros eus, o espírito da gente que é eterno, vai ter. Então, mas no fundo é o mesmo eu sendo sempre... Nós somos eternos, tá? E não há limites pra isso. Mas o problema é... Ah, não. Depois que eu fizer 50 encarnações, eu posso ir pro céu, vou tomar milkshake, blá, 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 blá. Ok. Ah, o espiritismo diz, olha, Bezerra de Menezes, que é um espírito evoluído, recebeu uma visita de Maria e Maria disse, olha, Bezerra, você é muito evoluído, se quiser ir pro céu, pode ir. E Bezerra preferiu ficar trabalhando aqui conosco. Esses mitos no espiritismo, que eu respeito, não é boa tudo isso. Mas qual é o problema? O problema não é a infantilidade desse tipo de afirmação. Porque assim, você conseguiria, com todos os seus defeitos, ficar no céu tomando milkshake, tocando violino, flauta e piano o tempo todo, sabendo que alguém que você ama está enfiado no calço. Que tipo de dignidade você teria se você ficasse no céu e alguém que você ama precisando e ajuda você. Então, essa história de não mais vir aqui e sair da roda de samsara, eu leio livros, vejo pessoas afirmando que isso tudo é de uma necessidade de aprofundamento, porque nós estamos esquecidos de algo que se chama dignidade existencial. Ninguém consegue se realizar só em si mesmo. Nós somos mamíferos. Nós nos realizamos em quem a gente ama. Não tem como a gente ser feliz ou estar em paz se alguém que a gente ama está ferradaço ao lado da gente. Nós nos realizamos nos outros. E isso é o amor incondicional que Jesus falava. O amor incondicional de Jesus é a gente se abraçar e beijar. Não, eu não gosto de você, você não gosta de mim, vamos nos respeitar pelo menos e agir de forma digna e construir, se for possível um dia, uma afetividade, uma empatia. Mas é pelo menos um ser compassivo com o outro, ter compaixão, respeito, tolerância, o que as religiões não têm. Esse é o sentido que na espiritualidade se sabe, que é o amor incondicional. Então, em você sentindo o amor incondicional, você não fica parado no paraíso do mal do milkshake. A menos você seja proibido de fazer alguma coisa, né? O que seria... Se o paraíso proibir você de ser útil, de ajudar, que paraíso é esse? Pois é, pois é. E assim, a gente... Você falou que os outros deuses, eles sacaneiam a gente que a gente veio da lama. Os outros seres. É isso mesmo? Tá. Mas aí, mas não é verdade, pelo visto, já que a gente é, de certa forma, imortal. Essa influência... Esse corpinho é mortal. E esse corpinho é mortal. Mas esse espírito que me influencia e que me... Esse não veio da lama. Esse não veio da lama. Não. Então, esse tá em pé de igualdade com os outros caras, da outra realidade? Ou não? Seguinte. Pra gente entender melhor isso aí, a gente teria que usar o conceito de Matrix. Matrix seria uma espécie de um videogame, de um jogo que você cria. Relaxa, Matrix é meu filme favorito. Você é um anjo. Então, ali dentro tem avatares ou figuras que agem na pílula azul e pensam que aquilo ali é a realidade e vivem, blá, blá, blá. Só que fora da Matrix tem figuras apertando lá computadores que influenciam as pessoas lá dentro. No âmbito da realidade em que a gente vive, faixa material, esses corpos, isso aqui seria Matrix. Fora da Matrix, fora da Matrix, vamos entender a espiritualidade. Não é tão simples assim, porque tem esse universo vizinho que é uma outra história. Mas imaginemos, então, que quem tá fora da Matrix seriam nossos espíritos. Então, esses espíritos foram, entre aspas, feitos à imagem e semelhança de Deus, o puro. Deus o puro. Quem tá dentro da Matrix, aí porta o código podre, definidor, a imagem e semelhança desse ser adoentado que é Javé. Tá. A gente teria que fazer essa distinção. Então, o nosso espírito guia, ele é criado pelo Deus o puro. Segundo o que Krishna explicou no chamado Uttaragita, o Mahabharata, em um dos seus capítulos, tem lá o Bhagavad Gita, que conta uma conversa de Krishna e Arjuna quando eles eram jovens. Mas o Uttaragita é uma outra Gita, ou seja, é uma outra canção do senhor Krishna ensinando a humanidade, e conta uma conversa de Krishna e também de Arjuna, mas quando eles estavam velhos. Aí, aqui, Arjuna pergunta a Krishna, mas Krishna, o que é um ser? O que é um ser humano? Aí Krishna, então, pela primeira vez explicou o que se chama Constituição Setenária do Ser. Setenária no sentido de sete. Então, Krishna estava dizendo, ó, são sete corpos que constituem um ser. Esse corpo físico e mais seis. Aí Krishna dizia, existe uma tríade imortal composta por um corpo átmico que eu, Krishna, achava o Deus Supremo. Ou seja, do jeito que eu posso tirar uma célula do meu corpo, e esta célula vai servir de base para a clonagem de um outro ser, é como se o Deus, esse Deus amoroso, retirasse de si uma mônada, que a gente chama de alma, o corpo átmico. E, segundo Krishna, essa porção perfeita, o corpo átmico, foi investido por dois envoltórios espirituais chamados búdico e manásico. Então, o corpo átmico búdico e manásico compõe a tríade imortal, que é o que a gente chama de espírito ancorado na alma. Nossa, mas isso é muito complexo. Isso aqui é a vida espiritual, está fora da Matrix. Mas para que isso consiga grudar nesse corpinho aqui dentro da Matrix, o espírito já encarnado nesse corpo, foi necessário, então, a turma criar esses três fantasminhas, que correspondem aos três corpos que, junto com esse, formam quatro, que é o quaternário inferior dentro da Matrix, mais ou menos, e fora da Matrix, os três. Então, essa é a constituição setenária. Entendi. Só que esses três fantasminhas a gente não vê. Então, eles estão em outros níveis subjacentes à nossa realidade, mas que não correspondem necessariamente ao nível espiritual fora da Matrix. Mas, como eles compõem a gente, algum tipo de contato a gente tem, ainda que sem consciência. A cada instante, tudo isso pulsa. O eu humano consegue controlar os seis, não o sétimo, porque o corpo átmico seria a presença do sagrado em cada ser. Aquela saudação namastê significa o sagrado em mim saúda. Isso refere-se ao corpo átmico, que é essa parte perfeita que está no espírito de cada um de nós. Então, Krishna explicou desse jeito. E parece que é assim mesmo. Qual o detalhe? É que, quando esse corpo morre, os três fantasminhas também deveriam morrer. Porque, na hora em que o óvulo foi fecundado por um espermatozoide e surgem o zigoto, esses três fantasminhas surgem ali e eles surgem para permitir que o espírito lá de fora da Matrix se imante. Aí está feita a ligação. Esses três corpos... Isso acontece... Você faz ideia de... Alguém já te contou, nessa fofocahada, qual é o momento que o espírito se liga? Cerca de três horas depois, que um homem e uma mulher transam, milhões de espermatozoides do pai estão nadando na trompa de falope da mãe e se dirigindo ao óvulo. Nesse momento, quando a encarnação é organizada, o que significa encarnação organizada, fulano vai encarnar, arranja pai e mãe, blá, 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 então pai e mãe nascem, pai e mãe transam, então tudo isso foi organizado. Aí, nessa hora, aproxima-se uma equipe espiritual com aquele espírito que vai nascer filho daquele casal e, na hora em que esses milhões de espermatozoides estão nadando e se aproximando do óvulo, um certo espírito médico espiritual, com uma visão de raio-x, ele verifica qual daqueles espermatozoides tem o código genético, que tem a melhor dose de compatibilidade com a bagagem espiritual do espírito que vai nascer. E pra eles isso é tudo ciência. Sim, ciência. Tudo isso é ciência. Não é fé, não é religião. Pra eles não é mágica, é só ciência. Isso. Aí esse espírito, que é técnico nessa arte, dá uma espécie de um passe magnético naquele espermatozoide e faz com que esse seja o que vai fecundar o óvulo. E nessa hora o espírito se mata. Isso é algo que eu chamo de encarnação organizada. Tá. E como é a outra? Mas, se Tomé e Bebé se encontram no bar, cada um cheirou tudo que tinha direito, bebeu tudo que tinha direito. Aí vem meio que organizado. Cada um tem 20 espíritos encostados neles ali, curtindo os reflúvios do álcool, do que eles fumaram. Nossa, olha como isso é complexo, cara. A gente ainda nem falou dos encostos. Vai lá. São esses. Daí eles transam. Daí eles transam. Se nessa noite Bebé tiver fértil, um espermatozoide qualquer vai fecundar. Um desses 40 espíritos, do exemplo aqui que eu tô dando, vai ficar ligado naquilo ali. Tomé vai embora. Nem sabe que Bebé engravidou. Aliás, Tomé nem se lembra do nome de Bebé. E Bebé também nem sabe direito quem diabo foi Tomé. Vai saber que tá grávida alguns dias depois. Infelizmente, houve uma época na história da Terra, no século passado, que a maioria dos humanos que chegavam era assim. Hoje isso tá um pouco menos grave, mas a gravidade continua. Aí esse é o problema. Alguém que nasce sob essas circunstâncias não tem como ter uma vida produtiva, digna, decente, porque não há nem afinidade com a mãe. Vai ser algo extremamente complicado. Faltou, talvez, aquele médico. O programa encarnatório. Aquele médico. Faltou a reunião na espiritualidade que se tem antes que quando o espírito vai nascer. Oi.